Fala rapaziada, beleza? Rafael Oliveira do canal Mundo com o Nordertino na voz, na área Seja muito bem-vindo a mais um vídeo novaço, mais informação pra vocês Lembrando, Rafael Oliveira do canal Mundo com o Nordertino falando da Nova Zelândia Do país que mais tem agência de intercâmbio do que brasileiro vindo pra cá Tá lendo, né? Então antes de começar o videozinho, tá deixando três boas aqui A primeira é o Transferwise, viajou pra qualquer país, mano Você precisa de um banco digital, onde você tem os seus reais ali na sua conta local No Bradesco, Caixa Econômica, Federal, Banco do Brasil E esses reais você transfere pro seu banco digital E solicita o cartão pra chegar na tua casa E esse cartão por onde você passar, você não precisa estar convertendo dinheiro Você só usa na aproximação, seu cartão da Wiser E ele vai converter automático no campo do dia Pra você comprar o seu lanche, o seu eletrônico Ou transferir dinheiro pro Brasil Lembrando, usar meu link aqui, você vai ter 10 transferências por esse banco digital Do dinheiro do país que você tá indo de destino Que você está de destino, para o Brasil Quer aproveitar a sua formação? Transferwise, o link tá na descrição Lembrando, segundo Vou tá deixando nesse mesmo vídeo aqui Um linkzinho de um vídeo Peraí que eu tenho no canal Mais informações Como imigrar pra Nova Zelândia Que na verdade eu falo da documentação que você precisa se organizar e ter Pra na hora da chegada aqui na imigração Na Nova Zelândia Beleza? Nesse vídeozinho eu tenho certeza vai te ajudar E mano, vai por mim Esse vídeo vai te ajudar 90% Certo? Terceiro e último É o Comprar passagem aérea barata Ah, eu tô viajando pra qualquer lugar do mundo Quero aprender um jeito mais barato Eu compro uma passagem aérea Do que botar meu dinheiro em agências Em terceiros Botar o meu sonho na mão de terceiros Porque agência é terceira Então Você usar esse passo a passo aí Você não vai ser direcionado a nenhum tipo de agência Você não vai botar seu dinheiro na mão de ninguém Apenas você vai usar esse jeito Pelo Google Fly Que eu explico no vídeo passo a passo E o Google Fly vai te transferir Pra agência aérea Da própria companhia Ou seja Você viu uma passagem lá barata E a companhia é Emirates O Google Fly vai te transferir Pra própria Emirates Com esse maluco Pra que você achou essa passagem Então toque de linha Passo a pasta lá Link tá aqui na descrição Assiste o vídeo até o final Claro Vamos terminar o vídeo Eu fui pular pra essas bolas aí Que vai por mim, mano Vai te ajudar em muito Então É nóis Vamos continuar com o vídeo Fala Oliveira Do canal Mundo Comandestino Falando da Nova Zelândia O país que tem mais agência de intercâmbio Do que brasileiro vindo pra cá Pia no negócio Então salvamos E dica, rapaziada Cuidado com as empresas De agência de intercâmbio Brasileira Brasileira E agência de intercâmbio Brasileira Ou Modestino falou no vídeo Pra botar o pé atrás Cuidado Você pode tá botando O seu sonho aí O sonho com a oportunidade Na mãozinha errada Terceiro Então cuidado com as agências De intercâmbio Brasileira Especificamente Da Nova Zelândia Vamos pro vídeo Bora rapaziada Tirando dúvida de vocês Muita gente me perguntou Rafael Eu não assisti a duas lives ainda Eu confesso Mas Eu tô na dúvida Mano De como brotar Na Nova Zelândia Como chegar aí Com o pé direito Será mesmo que Chegar como estudante Ou turistão Mano É o seguinte Levando ao pé da letra Aqui com vocês No stories A diferença De fato Real Falando a verdade Desde o princípio Do que só a minha verdade Porque a minha verdade Não vai beneficiar você Que tá pensando Em fazer um intercâmbio Vai beneficiar Quem tá vendendo Porque primeiro O intercâmbio Na Nova Zelândia Não existe nada disso De meu período Papo furado Balela Mentira O intercâmbio Na Nova Zelândia Só te dá direito A trabalhar 20 horas Semanal Lembre-se Que o dia tem 24 horas Se tu trabalha 20 horas Exemplo Não vai acontecer Claro Você vai trabalhar 2 Entendeu Vamos pro próximo histórico Viu rapaziada Em 2025 Eu vou pra Austrália Pra não poder Destrinchar lá Vai sair vídeo No canal também Lembrando Sobre a Europa Passei muito tempo Na Europa Turquia Passei Oriente Médio Dorra Passei Turquia Lado europeu Fui na Na Bulgária Fui na Grécia Fui na França Fui na Itália Fui na Espanha Passei pro Portugal Então conteúdo Topíssimo Topíssimo Pra poder sair No Youtube Informação Só informação Que não tem no Youtube Eu sou o cara Fora da caixinha Mano Eu sou o raiz Mesmo de fato Entendeu Então Tô destrinchando Terminando de Destrinchando A Nova Zelândia Termina aqui 2025 Lembrando Canadá Estados Unidos Também tava lá Viu 2023 É o comecinho Agora 2004 Vai sair conteúdo Também no canal Beleza Antes dos Papudos Ai Sabe de nada Eu viajo Em lugar nenhum Então Diga Aguarda Papudo Bimizento Vai ver Quem ri por último Sempre ri melhor Guarda esse ditado Não aprendeu ainda No Brasil Nasceu Viveu Veio pra gringa Depois de venda Não aprendeu Quem ri por último E melhor Então Aguarda e confira aí Trava o relógio Na cerca Tá entendendo Então assim Tô terminando Nova Zelândia 2024 2025 O pai vai tá pulando Aí pra Austrália Galera da Austrália Que se prepare O Nordestino Tá chegando Compartilha esses toços Pra galera lá da Austrália Pros mimizentos Só podem vir pra cá Se for pagando 2025 é nosso Viu Deixa o lugarzinho Do pai na mesa Aí pra sentar Viu O pai tá chegando Só vamos lá galerinha Isso é o que eu queria dizer Aí pra vocês Realidade concreto Não meia Realidade Vai não é nem Rapaziada Então você que tá Com visto de Intercâmbio Cole Costurinho de inglês Vai chegar com o pé direito Não, não vai não Vai trabalhar Tuas 20 horas Tuas 20 horas Vai morrer Um, dois dias E o resto da semana Tu vai trabalhar Ilegal Entendeu Tu vai ficar Vai ser a mesma cor De um turista A menos A diferença é que tu vê Com a cara de palhaço Pintou ela do Brasil Pintou o nariz de vermelho Tu pagou teu curso De intercâmbio ali Pra trabalhar Não pagou pra fazer o curso Porque nem na escola Não vai Não vai fazer Tu aprender inglês Tu aprende inglês na rua Na tua zona de trabalho E aí tu vai empreender inglês E aí tu vai empreender inglês Nem curso não Curso aí é só balela É só o meio aí Da panela Comunidade brasileira Que é envolvido nessa panela aí Ganhar teu dinheiro Só vale pra eles Pra ti não Tu tá pagando pra trabalhar Essa é a verdade Desde o princípio Não é a minha verdade Onde só quem se beneficia É quem tá te vendendo O curso não Tá entendendo pessoal E tu não vai Como é que eu digo Com visto de estudante Com esse intercâmbio Essa balela De curso de inglês Tu não vai muito longe Aí beleza Trabalhou às 20 horas Irmão Tu vai fazer no máximo 450 dólares Tu pagou tua acomodação Aí tu vive na cidade De Oakland No Miolo Tu vai pagar caro Vive longe Paga mais barato Mesma coisa no Brasil É mesmo com qualquer país do mundo Mora longe da cidade grande Paga barato Mora dentro do Miolo Caríssimo Tu vai pagar aí Tu fez 450 dólares 20 horas Isso eu tô botando Ganhando 24 dólares a hora Quem chega com visto de estudante Não bate 24 não O máximo é 22,70 Salário mínimo Que tu vai ganhar Vamos dizer que tu faz 450 Chegasse ganhando 24 dólares a hora E trabalhar 20 horas Em um dia tu trabalha Então tu vai ter 450 dólares Vamos lá rapaziada Basicamente Basicamente 450 dólares Tu vai pagar só teu aluguel E a tua comida Acabou Tu não vai ter dinheiro Pra comprar um casaco Tu não vai ter dinheiro Pra comprar uma ferramenta Se tu precisar Tu não vai ter dinheiro Pra botar nem crédito No telefone Quanto mais pagar o ônibus Semanal Entendeu Cheirando isso O dinheiro que tu investiu No teu curso de intercâmbio Tu nunca Mas nunca Quero que Deus venha aqui E me dê um cartinho Se eu estiver mentindo Tu nunca vai conseguir Botar o dinheiro de volta Que tu investiu No teu curso de intercâmbio No teu bolso Trabalhando só 20 horas Mentira Se estão falando São bando de mentirosos Bando de pé de rato Tem que largar na cabeça A pessoa que está dizendo isso pra ti Então tu não vai juntar dinheiro Irmão Não vai Nem pagar o curso Nem botar metade do curso O dinheiro que tu investiu No teu bolso Então tu não vai sobreviver Aqui na Nova Zelândia Nem na Austrália Com curso de intercâmbio Vamos pro próximo histórico Então rapaziada Essa é a verdade Completa Da Nova Zelândia Entendeu Nova Zelândia Aqui eu estou trazendo Essas verdades A Austrália tem Mais Tem 99% De gente iludida Todo dia Gente da Austrália Me contactando A Felqueda E pra Nova Zelândia Tá cansativo O processo de legalização Na Austrália É muito caro Irmão Como é que tu foi Eu vi de estudante Não tinha muita condição Investir nesse negócio Pra não poder vir pra cá E tá descendo Pra Nova Zelândia Não caia nessa baboseira 2024 É o tempo aqui Que eu vou organizar Todas as minhas redes sociais Tudo bem bonitinho O meu canal Tudo bem bonitinho Embasado só em verdade Só realidade Não gostou Senta na cerca Com o relógio parado E começa a chorar Entendeu Então Meu canal Tudo com realidade Então O que eu estou fazendo Na Nova Zelândia Até 2024 Final Vai ficando sendo feito Tudo embasado Em realidade Como tá a Nova Zelândia Como é a Nova Zelândia Então pelo amor de Deus Não caia nesse papo De pagar 30 mil reais 40 mil reais 60 mil Em cursos de inglês Que você não vai juntar Essa grana Bota essa grana No bolso Venha pra Nova Zelândia Conheça a Nova Zelândia Curta a Nova Zelândia É isso que meu filho Quer pra sua vida Na Nova Zelândia Procura Os patrões Do mercado de trabalho Vai na Banes Como eu faço no vídeo Nos meus últimos vídeos Tem link aí Como procurar trabalho Na Nova Zelândia Como imigrante raiz Vai pra cima Em último caso Não deu certo Você tá com o dinheiro No bolso Aplica um cisonal Um visto cisonal Pra trabalhar na fazenda Aplica Sei lá Se você tem meio de 30 anos Chegou o tempo Pra você aplicar Um orcolo de vício Você tá calçado Você tá com o dinheiro No bolso Não vê como um palhaço Pra Nova Zelândia Com um visto de intercâmbio O paco Tu só trabalha 20 horas Morreu às 20 Tu tá ilegal Igual um turista E tu tem que continuar A trabalhar Senão tu não paga conta Aí vamos falar De alguns aqui Ah Féu O teu canal é muito grande Cara Tem 500 E lá vai pro rádio De vídeo Não tem como assistir Então Prepare o bolso Prepare os couro E prepare o zói Porque a lágrima Vai vir Tá entendendo rapaziada Porque Olha Não tem como Você resumir Um país gigante Uma vida vivida Uma experiência Um imigrante raiz Em 30 vídeos 40 150 200 vídeos 250 vídeos Não tem como Falar de um país Detalhadamente É 500 vídeos 550 Chibata E pra lá Um país Não consegue se resumir Em alguns videozinhos Rapaziada Então Quer chegar com o pé direito Em qualquer lugar Onde você for Você tem que estudar Tem que maratonar vídeo Tem que se planejar Saiu sem planejamento Do Brasil É só tu e tu No final Choro É só tu e tu Essa é a realidade Beleza? Outra também rapaziada Só pra fechar com chave de ouro Deixar tudo pautado Tudo certinho Muitos vão dizer Ah mal visto de estudante É 100% de certeza De aprovação É não No meu canal Já tem vários vídeos Falando depoimentos De pessoas Diversas pessoas Depoimentos dizendo Que investiu dinheiro Grande no curso E não foi aprovado Perdeu o dinheiro todinho De volta Então assim Pessoas que aplicaram Esses cursos aí Que dizem que é 100% De aprovação Que não é Depoimento de pessoas Mensagem de pessoas Então tem vídeos no meu canal Muito molestindo aí Mostrando depoimento Dessas pessoas E ainda vai sair mais Depoimento Comprovando Que o curso De estudante Esse curso de intercâmbio Não é 100% de aprovação Tanto o turista também Não é 100% de aprovação De entrar na New Zealand Claro Se você não tiver Feito TV de casa Olha aí rapaziada Pra quem quer trabalhar Aí cortando uma árvore Aí ó Olha Só precisa ter Essa máquina aqui O cara tá segurando O cortador aí ó Idali Makeplace Do Facebook Aí Vamos trabalhar aí Cortando uma árvore Rapaziada Quer saber mais mano Só colar no canal aí Não Quer saber pra brotar Colar no canal O mundo com o Nordertino Aí no Youtube Fih Você vai saber muito Norte aí Do que fazer Pra poder sair do Brasil 2024 Olha Só vamos rapaziada Só vamos E o dia tá como Lindão Hoje o dia Aí já foi cortada Arminha aí também ó Lindão o dia Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri